Música 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 Preciso tirar eles de lá antes que seja tarde Música 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 O que que eu to fazendo São cicatrizes, caralho Música Tchau, tchau. Não vou cair, tá bom. Caralho! Ela tem o olho, mas hoje já nasceu no segundo lugar. Mas querido, estou te olho nela! Não deixa ela escapar! Ah! Caralho! Pelo menos sei que estão vivos. Ela criou até uma abominação. Mas e a mão dela? Tudo o que você está fazendo seja um total com infelicência. Pobre, coitada. Ela que criou as ruas. Ela criou as ruas. Pobre, coitada. Mas o quê? Olha lá, filho! Ela está correndo! Ah! 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 Ela está correndo! Ah! 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 Vai correndo! A CIDADE NO BRASIL Isso aí se venha deixando Ah! Vamos lá. 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 Tomara que ainda estejam lá. Tomara que ainda estejam lá. Ah, merda. Garoto? Ainda estão aí? Não chega perto. Sou eu. Desculpa. Como ela está? Eu vou mexer o seu braço. Apoie em mim. Para onde você vai levar ela? Vamos lá. O que você está fazendo? Tentando salvar a vida dela. Owen! 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 Acorda! Estou aqui. São cicatrizes? Preciso do suprimento médico que tiver. Alice! Abaixa o arco! Abaixa isso! Abaixa isso! Alice, para! Que porra é essa? Alice! Leva abaixo o arco. Está tudo bem. Abby, quem são essas crianças? Salvaram a minha vida. Pode dar uma olhada nela? Alice, fica. Essa é a Yara. O que aconteceu? Uma martelada. Não fui eu. Tá, vamos ver. Sente isso? Yara. Não. Eu ia limpar e tentar colocar de volta. O osso esmigalhou. É síndrome compartimental. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que cortar. Mas ela é um soldado. Não pode ficar sem braço. Se deixarmos aí, vai gangrenar. Só faz a dor passar. Por favor. Do que precisa. O ideal? De uma serra, pinças, antibióticos. Mas a situação está ruim. A gente tem facas. Fogo. Corta e cauteriza. Ela morreria de infecção. Faz uma lista. Eu vou para o hospital buscar tudo que precisa. Vai levar o dia inteiro para chegar lá. Eu não ligo. O problema não é você, Abby. Ela não pode esperar esse tempo. E se eu conseguir te levar lá em duas horas? É no hospital dos lobos, né? Na parte oeste. Como? Construímos pontes... Bem altas, é... É assim que evitamos as enchentes e... Vocês também. Ela aguenta duas horas? Provavelmente. Então faz a lista. Espera. Está falando sério? São pontes que os cicatrizes usam. Eles só mandam grupos pequenos para lá. Ouviu? Grupos pequenos. Isso não é piada. Len. Que ela te guie... Que ela te proteja. Abby. Abby! Aí. Que é? Você... Roubou minhas chaves? Foi mal. Posso... Falar com você? Fala. Por que está fazendo isso? Olha, ela acabou de chegar. Tá bom. Ela nem deve saber o que rolou ontem à noite. Eu não ligo para ontem. Bom, eu ligo. Que chave que é? Espero que saiba o que está fazendo. Seus amigos são lobos também? São. Sorte que a Mel estava aqui. Ela é uma das melhores cirurgias de Seattle. É. E qual o nome dele? E qual o nome dele? Do rapaz? Owen. Mel. Owen. Abby. E a cadela é Alice. Não gosto de arraxur. Como que a gente chega lá? Os prédios de alça. A ponte é lá. O caminho leva para o centro comercial. Os prédios... Altões. Você consegue guiar a gente pelo resto do caminho? A rota começa na margem da correnteza. Chegando lá, eu cuido do resto. Vai dar para a gente passar pelas corredeiras nas pontes? Uhum. Todas elas? Sim. Em só umas horas? Eu não estou mentindo. Vai. Vai. Logo, ali. O prédio que a gente precisa chegar. Tá. Estou vendo. E se a gente não conseguiu pegar as coisas da sua amiga? É... Ela vai ter que se virar na cirurgia com que o Owen tiver. É... Não... Não seria legal. Se a gente pegar os suprimentos... Tem uma boa chance. Os nossos cachorros jogam cartas assim, sabia? Tenho treze anos. Não oito. Você tem tamanho de oito anos. As pessoas te acham engraçada? Não. O que é síndrome compartimental? Se os seus músculos estiverem com pressão demais, o sangue não entra nem sai dos tecidos. Tecido? É tipo a pele dentro do seu corpo. Como você sabe disso tudo? Eu cresci cercada de médicos. Tipo a minha. O que é? Não vem. Ainda. Não vem. Tô. Só fica aí. Sabe, quando eu tô pular deve ter um pouco âmbito, tá certo? Eu sei pular. Tô, tchau. Peraí! Mano, obrigada. Claro. Mano, obrigada. Mano, obrigada. Mano, obrigada. Você já veio para essas pontes suspensas antes, né? Uhum. Acha que a gente vai topar com muitas cicatrizes? Serafitas. Eu não sei. Vai pegar bem, se sim? Eu fiquei ontem. É, mas aqui eles estavam te passando. Todos estão. E aí, eu vou pegar bem. E aí, eu vou pegar. 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 Se liga no vidro. Se liga no vidro. E aí, eu vou pegar. 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 Aqui. Chegando perto do prédio alto. Alto, né? As corridares estão pesadas ali. Uhum. A gente vai ter que seguir em zigue-zague. Vocês dois tão fugindo há quanto tempo? Dois dias. Pra onde vocês iam? Sei lá. Só... ... embora. Já dá pra me dizer a verdade do porquê eles tão atrás de você? Eu disse. Querem matar um garoto porque ele raspou a cabeça. Era proibido. Era uma regra. Eu quebrei. Nossa. Então por que raspou? Eu não sei. Bem punk da sua parte. Punk? Você não segue muitas regras. Ah. É, talvez. Tchau. 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 Melhor olhar a combinação de novo. Tchau. Tchau, tchau. 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 Minha mãe falava isso. Dos loucos. Ela não estava errada. Eu fico com medo por ela. Por quê? Bom culpar ela pelo que eu fiz. Merda. Demora isso. Vamos ter que passar por ele. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. A água acelerou bastante. É melhor tomar bastante cuidado, tá? A água acelerou bastante. Puta merda. Quem é esse? Sei lá. Não é um lobo? Tem milhares de lobos. Você conhece todo cicatriz? Não chama de cicatriz. Beleza. 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 Vamos lá. 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 Nós. Os cicatrizes criaram isso? Serafidas. É, era o que eu ia dizer. É bem legal. O que é legal? Tipo, impressionante. Incrível. Proteja elas. Será que a sua profetisa tinha ideia do que ela estava começando? Ela salvou muita gente. De um jeito inexplicável. Ela explodiu caminhões e matou soldados. Acho até fácil explicar. Você leu os escritos dela? Passei o olho. Te faria muito bem. Sei. Nossa, é meio que bonito e sinistro. Tchau. O que você está fazendo? Só tem um pouco. Só tem um pouco. Tchau. 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 Eu vou primeiro, dessa vez. É sério? A gente vai subir demais? Eu ainda não tinha dito. Mas meus pêsames para o seu filho. É uma honra. Ele foi para junto da profetisa. Ele morreu bravamente. Vocês devem sentir orgulho. Sentimos sim. Obrigado. Os anciãos nos ofereceram outro. É uma grande honra. Não sei se ela está pronta. Os anciãos sabem o que fazem. Vai ser para melhor. É. Imagino. Não sei se ela está pronta. Não sei se ela está pronta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A mão é! Ela já era. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá morta. Vamos lá. 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 Põe a porta! 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 Põh! Põe a porta! 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 Põe a porta!